A SEGA acabou de anunciar 4 novidades na SEGA FES 2018, o festival da SEGA que está rolando no Japão, lá neste fim de semana. Em ordem, temos o primeiro anúncio do lançamento do SEGA AGES para o Nintendo Switch. Na apresentação, não foram mencionados quais seriam os jogos, mas disseram que a série Sonic, Thunder Force 4 e Phantasy Star estariam presentes. Será que finalmente veremos um relançamento de Sonic 3 & Knuckles? Provavelmente não. Mas seguindo em frente, temos o segundo anúncio, o Mega Drive Mini. O consolezinho está bem bonito, mas infelizmente, novamente, não foi dada uma lista de jogos que ele terá, nem mesmo quantos jogos ele vai trazer. Não foi mencionado o lançamento fora do Japão também, mas deve ser seguro apostar que isso é só uma questão de tempo. Já o terceiro anúncio foi algo um pouquinho mais grandioso, o relançamento de Shenmue, agora com o primeiro e o segundo jogos em conjunto. Ele foi anunciado para PS4, Xbox One e PC, sendo que no Japão será apenas para o PS4. O jogo não parece contar com gráficos melhorados, mas segundo a descrição do jogo na página da Steam, esta será a melhor forma de experienciar Shenmue, como a interface de usuário atualizada, escolha de controles modernos ou clássicos, áudio em japonês disponível pela primeira vez para todos ao redor do globo e resolução de tela totalmente escalável ou redimensionável. Uma coisa interessante também é essa frase aqui, sendo o pioneiro de clássicos do Dreamcast disponível pela primeira vez no PC. Será que isso pode ser a porta de entrada para outros ports de Dreamcast para o PC? O jeito é torcer para que o jogo tenha um relativo sucesso na plataforma para que a SEGA resolva trazer outros jogos como Crazy Decks e Power Stone, Skies of Arcadia, Space Channel 5, Soul Calibur e outros. E o quarto e último anúncio foi que estão desenvolvendo um novo Sakura Taisen, ou Sakura Wars. Eu não sei muito a respeito dessa série, mas sei que muita gente curte, então tá aí. É isso. Esses então foram os quatro anúncios que a SEGA anunciou no comecinho do seu festival, em livestream aí, que a gente fez ao vivo aí, né? Se vocês quiserem ver, tem aí a gravação no canal, mas é basicamente isso. Espero que tenham curtido aí, estejam animados por alguma coisa, algum desses aí. Eu tô mais animado para o Mega Drive Mini, pela verdade. Quero ver que jogos vocês vão trazer. E esses SEGA AGES, né? Dependendo da lista, quem sabe, né? Já pensou? Realmente saiu um Sonic 3 & Knuckles depois de séculos aí. Mas é só a expectativa que provavelmente não vai ser atendida, né? Mas tudo bem. Obrigado por assistirem. Nunca fiz um vídeo de notícias antes e acho que não farei outro novamente tão cedo. Mas é isso. A gente se vê por aí e fui!